Vereadores terão vivência de portadores de deficiência. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Gramado ocorrem em todas as segundas-feiras, sempre às 18 horas. E o encontro da próxima segunda-feira será diferente. Os parlamentares iniciarão a sessão realizando uma vivência que os colocará de frente ao cotidiano que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. A ação é uma sugestão da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da Casa e promete atingir e envolver todos os vereadores, assessores e demais servidores da Câmara, além do público presente na sessão. O intuito da iniciativa é mostrar na prática os pontos que a estrutura pública precisa avançar na questão da acessibilidade e também os quesitos que já evoluiu em relação à inclusão.